Música Vamos começar assim, vamos começar assim ó Eu vou gritar elenco, qual a sua missão? Você vai responder Raul, Raul, Raul Bora Aí elenco, qual a sua missão? Raul, Raul, Raul Abra, 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 abra Abra, porra, pra quem é isso aí, ele porra? Aí elenco, qual a sua missão? Aí, aí, aí Aí elenco, qual a sua missão? Aí, aí, aí Eu passei, mano, a mão é liberada Quando o freguesca rirou Jovem, eu te confiar Que pariu na calmaquia A turma não te pera E vou ter perdida O nosso boi, deixa pra ter Como eu já te falei E vou ter que estar tomado Anotar a nossa traca Lá da estação do mal O nosso boi Bom dia Câmara! Ch Persian Ch Persian Chented Ch Swedish Chothes Abandonar o proponente, mas não veio da casa, a vergonha do nosso país. Todo mundo já sabia, e a fazer chamada, que é que eu faço de mania. O meu é que é pra morrer, e você é pra morrer.